Não posso mais ter a saudade que me invade, peço, vai Bandeira branca, amor Não posso mais ter a saudade que me invade, peço, vai Saudade, irmão, de amor, de amor, saudade, dor que dói demais E meu amor, bandeira branca, peço, vai A estrela trava, o céu desconta E a lua da ponta, toda mãe espreitou E as pastorinhas, na consul da lua Estou cantando na lua, lindos versos são Linda pastora, mulher da cor de Madalena Tu não tens pena De mim, de mim, do louco, beijo, 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 beijo E o coração não se cansa E sempre, sempre te amar